Numa tarde bem tristona, o gato buge sem parar Lamentando seu vaqueiro que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar, tão valente é que eu dar Gato, oi! Bom vaqueiro nordestino, ouve sem deixar tostando Seu nome é esquecido, mas quebrava no sertão Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão Regado, oi, sacudido numa corda Desprezado do Senhor, só lembrado do cachorro que dá chora a sua dor É demais tanta dor a chorar com amor Tengo, lengo, 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 tengo Uma tarde bem tristona, o gado murge sem parar Lamentando seu vaqueiro que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar, tão valente a cantar Tengo, lengo, 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 tengo, Obrigado.